trabalho e saúde em home office. Esse termo em inglês ficou com alta, ficou em alta na verdade com a chegada da pandemia e ao pé da letra significa escritório em casa. E muita gente teve mesmo que adaptar a casa para desenvolver as funções que antes eram desenvolvidas no escritório, eram desenvolvidas na empresa. E uma pesquisa mostrou que muitos problemas de saúde foram adquiridos por conta desse novo formato de trabalho. Mas calma, que é possível trabalhar sim de forma segura em casa, sem esquecer da saúde, a gente foi pedir a ajuda de quem entende do assunto. Desde que a pandemia começou, o Israela trabalha exclusivamente em home office. Acontece que essa nova realidade trouxe consequências, tanto para a rotina quanto para o corpo dela. Dor no pescoço, eu tenho hérnia, então eu sinto dor no pescoço e joelho. Então se eu passo um tempo maior parada, sentada, então eu sinto meu joelho reclamar. O estresse, ele potencializou. Eu já trabalhava muito em casa antes, mas o acúmulo de tarefas da pandemia trouxe seus... cobrou seu preço. A Fundação Getúlio Vargas divulgou uma pesquisa, que aponta os problemas de saúde adquiridos por conta do trabalho realizado em casa durante a pandemia. De acordo com o estudo, 58% dos trabalhadores consultados adquiriram problemas no pescoço, 55% lesões musculares e outros 55% perderam o sono. E esses problemas podem acontecer por algumas razões. Você está em casa e aí na sua casa geralmente é um ambiente mais despojado, onde você não usa um calçado, você usa uma roupa mais leve, então isso te deixa um pouco mais largado. Isso faz com que a tua postura mude bastante. E as pessoas não conseguiram muitas vezes adaptar essa casa para ser um ambiente de trabalho. Tem as interferências das crianças que correm pela casa, pedem a atenção dos pais. E isso faz muitas vezes que eles mudem a posição, a postura de forma brusca. E aí eles podem desenvolver um torcicolo, uma dor lombar. Ela explica ainda que a saúde emocional também pode ser afetada. Mas é importante lembrar que há formas para prevenção e para o tratamento. Aqui nesse ambiente que a Israel adaptou no quarto dela, a gente vê que ela trabalha com o computador na diagonal. Então, essa coluna dela vai sofrer uma rotação por alguns momentos aí do dia, né? Então, o ideal é que ela alongue essa coluna de forma lateral. Então, ela sentada, ela vai tentar olhar o máximo possível, Israel, sem virar a cadeira para o outro lado, ó. De modo que o seu braço vai aqui, o outro braço também. Isso, tenta rotacionar. Olha para lá. Isso. Sempre com a postura. E aí ela vai e puxa o ar e solta. A gente precisa ter essa movimentação de caixa torácica. E ela faz a mesma coisa para o outro lado. Isso vai alongar essa estrutura de coluna que sofre bastante aí durante o dia. Ela também vai empurrar um pouco a cadeira para trás. Para trás. Empurra. Isso. E aí você vai esticar os pés. Estica bem, estica mesmo. E aí você vai pegar os seus pés. Isso. Baixa a cabeça, respira. Puxa o ar um pouco mais profundo e solta. E ela já vem alongando toda essa estrutura, tá? Quantas vezes ao dia esse alongamento pode ser feito? Sempre que ela sentir um cansaço ou dor, né? A gente sempre sente a estrutura repuxar. Então, ela pode estar fazendo esse alongamento, né? E sempre adaptando. O computador, de fato, deveria ficar de forma mais frontal, né? E não lateralizado como está. Para que ela não fique tendo essa sobrecarga da coluna. Aqui ela já tem esse apoio dos braços, que é bem interessante para não sobrecarregar a região dos ombros, tá? Porque quando a gente trabalha assim, a gente acaba fazendo isso. Então, a gente sofre o encurtamento dessa região. Então, a gente vem, ó, e vai alongar essa região. Segura aqui, se rela a cabeça. Isso. E aí, relaxa o braço. E a gente vai alongar. Até, deu um estralinho, a gente consegue, às vezes, até uma manipulação. O que alivia bastante, ao longo do dia, essa tensão de cervical. Claro, ela vai segurar um pouquinho mais, né? Do que a gente está mostrando. Esse mesmo movimento ela vai fazer para frente, as mãos atrás da cabeça. Essa, isso. Aqui ela pode estar aproveitando também para fazer uma massagem na base do crânio. Que são esses ossinhos aqui, ó. Então, ela pode vir com os polegares. Isso. E massagear. Outra coisa também bem interessante, né? É sempre que levantar para ir ao banheiro, beber água. Que a gente tem esse hábito de espreguiçar. Como os gatos fazem, né? Quando a gente acaba de acordar, aquele espreguiçado bem gostoso. Porque a gente está fazendo um alongamento e um alongamento fisiológico. É o que o corpo está precisando. É algo bem inerente. A gente, sem nenhum aprendizado, a gente consegue fazer. Porque é o que o nosso corpo está desejando naquele momento. A gente também pode fazer esse movimento de alongar. Sem muitos princípios aprendidos, digamos assim, né? Você já nasce sabendo espreguiçar. Então, é uma técnica bem importante. O negócio é ter a disciplina para fazer, não é? Porque daqui a pouco você está envolta ali nos seus problemas, na rotina de trabalho e não faz o que precisa ser feito. Aí depois o corpo reclama, não é? Então, vamos fazer a nossa parte de ter disciplina. Olha que novidade.